Não tenha medo, não pense muito Você pode me abraçar mais forte que você quiser Dois fugitivos, cortando os ventos Sentindo o frio na barriga que vem de cada mergulho em plenoa Estamos a dor da velocidade, eu não sei Até quando poderemos esclavar Para o refúgio que criamos sem saber Em pouco tempo tudo irá se transformar E nossos planos não irão se completar Somos dispersos, seguindo em frente Esperando a melhor hora pra poder te libertar Mas hoje eu sei que já faz tempo Já não sou mais o motivo do sorriso escondido em seu olhar Estamos a dor da velocidade, eu não sei Até quando poderemos esclavar Do refúgio que criamos sem saber Que esse tempo iria nos transformar Dos fugitivos e ter pra onde correr Queria eu consumar o juramento Que juramos quando éramos crianças Mas há uma tormenta bem maior que nós Quem sabe como isso pode terminar Mas não tem mais Ainda não é que nem mora Ainda não é que nem mora Ainda não é que nem mora E nem mora Queria eu consumar o juramento Que juramos quando éramos crianças Há uma tormenta bem maior que nós Quem sabe como isso pode terminar? A CIDADE NO BRASIL